Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Agacha e toma, agacha e toma Gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina desce e quica Faz a movimentação Do jeitinho que ela empina Mexe com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce Agacha e toma, agacha e toma Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rivel, mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho Arberra gacho e toma, toma, toma toma, toma 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 homo Toma, 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 Toma